Quase dois meses após o acidente na obra da linha 6 Laranja do metrô que abriu uma cratera na Marginal Tietê, a gestão de João Dória ainda não contratou uma empresa para fazer a perícia no local. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, anunciado pelo governo paulista como responsável por investigar o desabamento, disponibilizou o documento em que nega a formalização do contrato. O resultado da perícia a ser feita pela entidade também foi citado pela Sabesp como pré-requisito para explicar as causas do rompimento da tubulação de esgoto que provocou a abertura da cratera. Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos afirmou que está em fase final dos trâmites para a formalização do contrato junto ao IPT e alegou que a não-assinatura do contrato não impediu o avanço dos trabalhos. Já os especialistas e autoridades ligadas às investigações divergem e dizem que o atraso na conclusão da perícia trava o andamento das obras da linha já bastante atrasadas. Cris. O que me chama a atenção nesse caso, Vitor, olhando de Curitiba, sem estar em São Paulo, claro que eu não tenho, então, elementos mais detalhados aí para avaliar, mas é dois meses para assinar um contrato e a Secretaria de Transportes dizendo que está em fase final dos trâmites, assim como se fosse uma coisa muito complicada, mas isso foi ou não foi uma emergência? Porque na emergência sanitária eles foram super apressados para aprovar a vacina, para empurrar a vacina, para fechar comércio, para impedir as pessoas de trabalhar, era tudo emergencial. Ou vocês ficam aí obedecendo tudo que a gente quer ou o mundo vai desabar sobre nós. E agora que uma parte do mundo paulista aí desabou sobre os paulistanos ou no caminho dos paulistanos, não há emergência. Então me chama a atenção um pouco esse atraso. E eu ainda tenho para mim que isso vai respingar na campanha de João Dória, viu? O eleitor está acompanhando, já está bastante insatisfeito, e se ele tinha ainda essa fama de bom gestor, talvez isso aí seja usado na campanha contra ele. Diga, Augusto. São Paulo é uma cidade abandonada, né? Agora, parece um lugar comum dizer isso, mas quem vive aqui, os que estão nestes dias em São Paulo, sabem que poucas vezes ficou tão, essa verdade ficou tão escancarada. Essa obra, as coisas não andam ali. Qualquer chuva, qualquer chuva, não precisa ser grã, uma tempestade, não. Está paralisando a cidade de São Paulo, a maior metrópole do país, das maiores cidades do mundo. O prefeito não sabe nem o nome dele. O governador Dória e eu, o prefeito, poderiam ter aproveitado a paralisia que eles impuseram às cidades durante a pandemia para cuidar de coisas elementares, fechar crateras que existem nas ruas, fazer as obras necessárias e tal. Não, amanhã eu vou mostrar que em São Paulo o ministro Tarcísio, da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fez muito mais do que os dois nesse período da pandemia. Você fecha as cidades, deixa as cidades todas parecidas com cidades fantasma aí de faroeste americano e não faz nada para aproveitar, pelo menos esse tempo, e construir ou reconstruir coisas necessárias. Não fizeram. Tarcísio fez mais que eles. Então, agora, você tem uma chuva, qualquer chuva que provoca a paralisia dos semáforos, dos sinais de trânsito todas, as ruas são alagadas, ruas que ficam em lugares altos são alagadas agora, porque a água não tem por onde escoar. Então, tudo isso vai se refletir, sim, na eleição, na votação, de outubro agora, porque o povo percebe direitinho, novembro, o povo percebe direitinho quem sabe ou não ser gestor. O prefeito não merece ter comentário, não sei o nome dele. O Cefiusa, dois minutos. O Dória não tem tempo para cuidar de rua, para cuidar de obra, para cuidar dessas coisas, um buraco daquele tamanho que podia ter engolido gente, poderia ter sido muito pior ainda do que aconteceu, mas ele não tem tempo, porque ele tem que montar a coreografia dele de tirar a máscara durante a entrevista. E isso, para isso, ele é muito dedicado. Ele montou meticulosamente aquele espetáculo de auditório, que é o que ele faz desde o início da pandemia. O centro de contingência, espalhando o dado errado sobre a eficácia de vacina, induzindo a população a premissas falsas sobre política sanitária, trancando, fabricando números de vidas salvas por um lockdown que ele jamais demonstrou. Jamais demonstrou o mapa do contágio, como é que ele fez para salvar aquele número exato de vidas que ele usou o Butantan para dizer que ele salvou. Outro dia apareceu dizendo que morrem 26 vezes menos pessoas, mais pessoas não vacinadas em São Paulo do que vacinadas. Um dado estranho, que eu manifestei, inclusive, o meu estranhamento, porque em lugar nenhum do mundo é assim. Na Inglaterra, por exemplo, dados de fevereiro, os óbitos, a maioria dos óbitos é entre vacinados. Então, é um governador que está muito ocupado com esse outro tipo de atribuição. Não tem tempo para isso, assim como o prefeito do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro construiu uma ciclovia que desabou também. A pressa, a pressa da Olimpíada, a pressa da manchete, do consórcio. A ciclovia tinha mais e desabou. E morreram, nesse caso, morreram duas pessoas. Então, assim, são autoridades que não têm tempo para cuidar desse negócio que é a vida pública, a sociedade, a questão tributária, as vias públicas. Esse negócio de montar coreografia e espetáculo para o consórcio, isso leva muito tempo, toma muita energia.